Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão aqui no canal CrisGamer. Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo no canal, mais um vídeo de modo carreira. Dessa vez, já estamos na nova temporada do Remis aqui na França. Aliás, já estamos na pré-temporada da nova temporada. O Sheik abriu os cofres aqui pra essa temporada, galera. Teremos quase ali 200 milhões de euros pra investir. E já começamos a investir no nosso elenco, meus amigos. Então, sejam todos bem-vindos a mais um baita episódio da nossa série. Episódio esse que vamos tentar fazer um ótimo elenco. Por quê? O projeto é de 5 anos investindo, injetando grana aqui no Remis pra gente acabar com a hegemonia do PSG. O que na França não tá sendo possível. E um objetivo bônus de tentar ganhar uma Champions antes do PSG. Ou seja, vamos pra terceira temporada. Temos apenas com essa e mais duas temporadas pra gente tentar cumprir esses objetivos. Ou seja, essa terceira temporada a gente já tem que tentar levantar troféu. Coisa que a gente ainda não conseguiu fazer, né, galera? Então, pra isso, já apresento a vocês. Já começou o episódio em grande estilo, sem perca de tempo. Trouxemos já dois jogadores por pré-contrato, tá, galera? Conatê e Pavard. Dois jogadores franceses, dois defensores. Conatê, zagueiro. E o Pavard, zagueiro, barra, lateral direito. Já saíram alguns jogadores do nosso clube. Vai sair mais jogadores. Alguns garotos aqui a gente vai emprestar, né, galera? E aqui, ó, pra mostrar pra vocês, já recebemos até uma proposta pelo Darame do Mônaco. E vamos topar vender, tá, galera? Já aceitamos aqui 21 milhões de euros pelo Garoto Dinamarquês, meus amigos. Então, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. O like, o comentário e o compartilhamento de vocês é fundamental pra fazer o canal crescer. Galera, sem mais delongas. Já mostrar aqui o planejamento do nosso elenco de Thiago Mota e da diretoria. O Sheik abriu os cofres nessa janela e vamos investir pesado, galera. E aí, mostrar pra vocês que no gol a gente não tem preocupação. Dioufi é o nosso goleirão. Goleirão da base que volta de empréstimo agora é o nosso novo goleiro reserva. Goleirão Carlos de Oliveira. Goleiro revelado aqui pela nossa base. Emprestou. Evoluiu bastante aqui o garoto, né? E o outro garoto nosso, muito promissor também, é o Walter goleirão francês. Então, nossos três goleiros estão aqui. Lateral esquerda, né, pessoal? A princípio, vamos com os laterais que nós temos mesmo. Até porque Thiago Mota, nessa temporada, deve mudar um pouco a formatação do nosso time. Então, a gente vai ter duas formações principais. O 4-2-3-1, que a gente já vem jogando. E vamos ter atuações com três zagueiros também. Ele já tá trabalhando com o nosso time dessa forma na pré-temporada, tá, galera? Até porque nossos laterais não convenceram muito na temporada passada, né, pessoal? Principalmente a ala direita aqui. O Mukiele teve alguns bons momentos, algumas falhas, né? E o Fouquet não é dos jogadores mais técnicos, né? Digamos assim. E aí, conforme mostrei pra vocês, né? Assinamos pré-contrato aqui com o Pavard. Ele já tá aqui no nosso elenco. Assim como o Konatê também. E aí, se a gente for fazer um trio de zaga com o Varane, né, galera? E aí, Lukumi, Soleil e Okumu se tornam boas opções ali no banco de reservas, tá, galera? Pro meio campo, a princípio, o Thiago Mota tá satisfeito aqui com o Crepancho Han. E o nosso Rabiot, né, galera? Além disso, a gente ainda tem o Munetze, né? Volantão nosso, que perdeu bastante espaço, mas ele tá aqui ainda. E o próprio Thelma também, que pode fazer essa função mais recuada, além do nosso Konê. Então, no meio campo, a princípio, a gente não vai ao mercado pra meio campistas, tá, galera? Na armação, nosso garotão Le Frevé vai voltar no meio da temporada. Temos aqui o Fekir e o garoto Adeline, que vamos liberar, tá? Então, vamos adicionar ele aqui à lista de transferências. Vamos liberar o tagarela. E aí, aonde a gente vai ter mudanças mesmo, vai ser nas nossas pontas, tá, meus amigos? Então, Laurentier não convenceu na temporada passada. O Maximan também não. E aí, no ataque, chegou o Benzema, né, galera? Mesmo mais veterano, ainda em alto nível. Principalmente na formação com dois atacantes, nós teremos aqui... Poderíamos formar uma dupla de ataque com Benzema e Zirxie, ou Benzema e Thel. Mas, a princípio, a gente deve liberar um atacante aqui. Pode ser que seja o Zirxie, tá? Ou não, ficar com os três mesmos. E a gente vai investir pesado, principalmente, nas nossas pontas, tá? Meus amigos, então, mostrar pra vocês que a nossa comissão já está aqui trabalhando duro. Então, galera, nosso time base foi este daqui, né? Então, nós terminamos aqui com essa formação, né, galera? Esse aqui é o time base. E aí, o que o nosso Thiago Mota está trabalhando aqui na pré-temporada? Essa formação aqui com três ragueiros. E aí, nós teríamos Diúfi no gol, Conatê, Varane e Pavar. Então, Pavar saindo mais ali pela direita, o Conatê mais pela esquerda e o Varane mais centralizado. Ficaria até mais protegido, né? Ele que cometeu algumas falhas na temporada passada. Nossa dupla de meio-campos muito boa, né? Crepant-Johan e Rabiot. O Fekir Armano com mais liberdade nessa formação. E aí, lá na frente, a gente poderia ter Benzema e Theo. Benzema e Zirx, né? Theo e Zirx, os nossos atacantes se revezando ali. E aí, nas pontas, a gente teria duas opções, né, galera? Jogar com os alas enfiados, né? Mukiyele e Mendy ou pontas. E o que o nosso Thiago Mota pretende trazer aqui para o nosso elenco é pontas mais agressivas. Por quê? Laurentier e Sam Maximan não convenceram na temporada passada. E, para isso, com a grana do Sheik liberado, nós estamos aqui já em negociações avançadas com alguns jogadores. E, meus amigos, fomos atrás do menino Ney. O homem Ney, né, galera? Porém, o Aulilau até topou negociar com a gente, tá, galera? Só que, pensando no presente e no futuro, um investimento aqui no Neymar não seria tão interessante para a gente, tá, galera? Poderia ser a vingança dele contra o PSG, né? Ele voltando para a França. Porém, nas conversas que Thiago Mota teve com o Neymar, ele não sentiu aquela firmeza, né, galera? Até porque, para ter jogadores ali pelos lados do campo nessa formação de três ragueiros, os caras têm que atacar e têm que defender mesmo. E o Neymar, a gente sabe que ele não tem poder de marcação, né, galera? Mas, outras opções que a gente estava bastante interessado e de olho há bastante tempo eram Luiz Dias. Então, nosso Thiago Mota conhece bastante aqui o Luiz Dias e, principalmente, King Goes Command, né, galera? É um jogador que a gente já está de olho há muito tempo, já sondamos em janelas de transferências anteriores e agora é o momento perfeito, galera. Por quê? Tanto o Coman quanto o Luiz Dias estão nos últimos anos dos contratos com as suas respectivas equipes. Ou seja, Luiz Dias, último ano de contrato com o Liverpool, Liverpool em reformulação. E o Coman, o Bayern de Munique, né, está disposto a liberar o Coman, até porque, né, galera? Vou mostrar aqui para vocês que a janela já está pegando fogo e o Bayern de Munique acabou de anunciar o Boniface, né? Então, eles têm Harry Kane, anunciaram agora o Boniface, já tem o Gnabry, tem o Sané, então muitos jogadores para os lados do campo, né, galera? Então, o elenco deles está com muitas opções lá na frente e seria o momento ideal agora, galera. E aí, olha só, nossa comissão já negociou aqui. O Bayern de Munique topou 55 milhões de euros aqui pelo Coman, né, mesmo no último ano de contrato. É um cara muito valorizado, né, uma boa idade ainda. E o nosso Luiz Dias aqui, né, pessoal? O Liverpool também na mesma situação de vender o jogador. Topou aqui 35 milhões de euros, um investimento menor, porque o próprio Liverpool teve interesse em adquirir o Afif, né, só para a composição de elenco deles mesmo, né, galera? E aí, o Neymar, olha só, o Awilau pediu muita grana, né, galera? Mais de 60 milhões no Neymar, sendo que ele já tem 33 anos, não vai se encaixar tão bem nessa característica defensiva e a tendência dele é só cair, né, galera? No próprio Awilau, ele já não vem bem, ficou uma temporada fora praticamente por lesão. Então, pensando aqui no custo-benefício e também a longo prazo, as opções mais interessantes seriam aqui Luiz Dias e Coman. Então, a princípio, depois dos reforços de Konatê e o nosso Pavar, a gente fecharia aqui basicamente a janela com os dois pontas, porque no meio, a princípio, a gente não vai mexer. E aí, a gente só traria algum outro jogador caso a gente perdesse algum jogador titular, né, meus amigos? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos negociar aqui, tanto com Luiz Dias quanto Coman e já trazê-los aqui para eles já fazerem parte da pré-temporada. E vamos dar as boas-vindas a Kingos Coman, né, galera? Então, negócio fechado, contrato assinado e mais um jogador revelado pelo PSG que a gente contrata, né, galera? Para quem não sabe, o Coman, ele foi revelado pelo PSG, não foi aproveitado. Chega aí com o status de grande contratação, grande reforço. Ele não foi aproveitado no PSG, foi para Juventus, se destacou muito na Juventus e depois foi para o Bayern de Munique. E agora ele volta para a França mais para atuar nesse grandioso projeto do Sted James, né, galera? E chega aí como grande contratação, né, meus amigos? Nossos ex-presidiários auxiliares ali estão aí. Ele recebe a camisa 7 e teremos mudanças, tá, na numeração dessa temporada. Então, o Coman recebe a 7, ele vai ficar com a 7 porque o Fekir, nosso capitão, assumiu a camisa 10 ali do nosso time, tá, galera? Então, primeiro reforço, aliás, terceiro reforço, né, contratado aqui nessa janela é o primeiro, mas somando ali com Konaté e Pavard que já tinham assinado o pré-contrato, a gente traz aqui excelente negociação que foi avaliada. O cara já chega com 85 de overall e olha o up de qualidade, né, galera? Ele joga mais ali pelo lado esquerdo, então a gente que tinha o Laurentier e o Maximan agora tem o Coman. Grande reforço aqui para a gente, comentem aí a opinião de vocês. Estamos em todas as manchetes, né, galera? Kingos Coman chega aí com o extrato de estrela, né, galera? Ele é um baita jogador, sempre foi um baita jogador, já teve grandes momentos no Bayern de Munique. Ultimamente estava sendo jogador de rotação e aqui no nosso time ele vai ser jogador titular absoluto, né, galera? E agora é hora de fecharmos o contrato ali com Luiz Dias, outro jogador muito bom, muito polivalente. E aí tanto Coman quanto Luiz Dias, né, galera? Os dois podem jogar pelos dois lados, tanto pela direita quanto pela esquerda, então até pela versatilidade. Por isso foram os jogadores que a gente optou aqui na janela. Vamos lá, meus amigos! Luiz Dias é outro reforço fechado, contrato assinado e já está chegando aí nas instalações do Remis. Galera, dois ups muito grande de qualidade que a gente dá ali no nosso time, nas pontas, né? Até porque não só no time principal, mas também no time reserva, né, galera? Porque os jogadores titulares da temporada passada automaticamente viram opções e olha só, a gente vai ter Laurentier e Maximan como grandes opções de segundo tempo. A gente que tinha Nakamura, a FIFA e Darame, né, galera? Esses jogadores a gente vai negociar nessa janela, então a gente poderia ter pagado menos aí pelo Luiz Dias porque final de contrato, né, galera? Mas tá bom, é um grande jogador, pode jogar pela direita, pela esquerda também. Comentem aí se vocês gostaram. Sensacional, galera! Gostei das duas contratações, quatro ao todo, né? Dois pontas e dois defensores. Pensando que a gente já tem um armador, já tem dois grandes meio-campistas, um grande goleiro, um grande centroavante que é o Benzema e dois caras que são boas apostas, né? Que são o Theo e o Zirks, então se forma um grande elenco pra essa temporada. E Luiz Dias também chegando com status de craque de grande contratação, né, pessoal? Eu, sinceramente, tô ansioso pra ver esse time em campo porque é um time muito forte tecnicamente e aí mostrando pra vocês, principalmente na formação nova que o Thiago Mota quer aderir pra essa temporada, galera, olha só o time que a gente pode ter, né? A gente pode deixar o Laurentier aqui de opção de banco de reservas, né? E aí colocando o Luiz Dias aqui, né? Ele pode jogar, como ele prefere jogar mais pela esquerda, né? O Coman, ele é mais versátil, né, galera? Então a gente poderia colocar o Luiz Dias aqui na ponta esquerda e olha o time que a gente poderia fazer, né, galera? Diouf, Varane, Pavar, Conatê, Rabiot, Churran, Fekir com muita liberdade ali de criação, Luiz Dias, então vai ter corredor livre, tanto ele quanto o Coman, né? E aí Benzema com o Theo lá na frente, pode ser o Zirks também, né, galera? É um time bem interessante, bem forte e já está sendo trabalhado aqui pro Thiago Mota na pré-temporada, né? Então vamos focar aqui nos treinamentos, tem jogadores que a gente vai liberar, tá, galera? Então assim que chegar propostas a gente vai liberar, jogadores aqui como, por exemplo, o Nakamura, a gente está disposto a negociar, o Okumu, o Foké, o próprio do Correio, o Darame, a gente já aceitou uma proposta do Monaco. Então tem muito jogador pra sair, mas pra chegar a princípio, pelo menos de momento, a janela de transcendências de chegada são essas, né? Então quatro reforços de muito peso e eu quero saber a opinião, comentem aí no campo de comentários. É, galera, enquanto grandes reforços estão chegando aí, vários jogadores vão deixar a equipe conforme a gente falou, né, pessoal? E o primeiro deles já é Mohamed Darame, né? Nosso ponta, nosso garotão, já fez vários gols importantes, teve bons momentos aqui com a nossa camisa, principalmente no início do projeto, né, galera? Mas agora é um cara que vai perder totalmente o espaço, né? Então ele praticamente não ia jogar no nosso elenco, então a gente consegue uma boa verba aqui com ele, né? 21 milhões e aí ajudamos aqui o Monaco, né? Nosso rival aqui na disputa. E aí, galera, muitas e muitas e muitas e muitas propostas chegando aqui pros nossos jogadores, né? Alguns garotos a gente vai liberar, outros a gente vai emprestar. E aí, olha só, o Lille oferecendo aqui, a gente fez uma conta proposta, né, de 7 milhões de euros. Vamos ver se eles vão pagar. Jogador que a gente tá disposto a negociar. O do Corrê também fizemos uma conta proposta e chegou duas propostas aqui pelo Nakamura. E aí vamos ver 35 milhões, eu acho que seria um valor justo ali pelo Nakamura, né? Vamos pedir 35 milhões tanto pro Atlético de Madrid e pra Fiorentina, que são os interessados, né? Quem topar pagar, aí a gente deixa o jogador livre pra negociar. A gente já comunicou que ele não vai fazer parte dos planos. E aí, galera, então nas negociações aqui, o Atlético de Madrid topou pagar 36 milhões e a Fiorentina 35, né? Então vamos deixar o jogador decidir. As duas propostas vão ser boas pra gente. Nakamura é outro cara que também não vai fazer parte do projeto dessa temporada, né, galera? Que a gente tenta qualificar muito o nosso elenco porque o projeto agora quer conquistas, né, galera? Então, cinco anos investindo pesado, a gente tá indo pro terceiro ano e a gente precisa começar a conquistar, né? Então, nosso objetivo é tentar brigar ferozmente ali com o PSG pelo título francês, pelo título da Copa e tentar fazer uma boa Champions League novamente, né? Já que na temporada passada ficou aquela eliminação traumática. É, galera, e tá aí. A negociação foi confirmada, né? O Nakamura é outro jogador que deixa a nossa equipe. Vamos ver qual clube ele preferiu ir, né, pessoal? Então, duas opções interessantes, acho eu, pra ele, né? Tanto o Atlético de Madrid quanto a Fiorentina, né? Então, duas ligas fortes, né? La Liga, Campeonato Italiano. Mas ele preferiu... É, eu acho que faz mais sentido, né? Na Fiorentina, possivelmente, ele ia ter mais espaço. O Atlético de Madrid é um elenco mais recheado, né? Então, tá aí a avaliação B. A gente poderia ter vendido mais caro, poderia, mas tá bom, né, galera? A gente não ia utilizar, então, é outro que deixa o nosso time. E aí, meus amigos? Enquanto o nosso Thiago Mota vai trabalhando pesado aqui com os nossos jogadores, a própria pré-temporada, né, pessoal, já é pensando em ter uma temporada forte, né? Então, o nosso primeiro amistoso aqui já é contra o Chelsea. E vamos na formação de três zagueiros, tá? Então, todos os reforços já estão estreando aí. Vamos ver como que vai ser o jogo, né, galera? Contra o Chelsea. E, meus amigos, o primeiro as pé, o primeiro jogo é dar sinais positivos, hein? 3x1, Fekir fez 1x0, pra variar nosso Fekir sempre fazendo. Jackson empatou. Tio Han fez dois gols. Vencemos 3x1. Grande resultado pra gente. E aí, galera, mais um amistoso pra gente testar aqui, dessa vez, contra um time que vai espelhar a formação com a gente, né? Um time que joga no três zagueiros, justamente, Thiago Mota já pensando nisso, né, pra gente ver como que seria. A gente enfrenta a Juventus agora, novamente com a formação de três zagueiros e, novamente, o nosso time ganha, hein, galera? Benzema perdeu o pênalti, Fekir tá brilhando na pré-temporada, ou seja, vencemos Chelsea, vencemos Juventus. Times que, perfeitamente, a gente pode reencontrar na Champions League, ou seja, a pré-temporada vai sendo extremamente positiva pra gente. E agora, galera, último amistoso e, aí sim, uma rotação aqui, né? O elenco agora considerado reserva. Olha o nosso time reserva como que dá aquele salto de qualidade, né? Jogadores como o Zirx, Maximan, Laurentier, o próprio Teomo, o Kone, né, galera? O Lukome, todos os jogadores que passaram pela titularidade do nosso time na temporada passada, agora, a princípio, como reservas, né, galera? E aí, pesou também o desentrosamento, né? Então, a gente termina aqui os amistosos com essa derrota pra Lásio, mas faz parte também, né, galera? O time, a princípio, considerado titular pelo Mota nessa pré-temporada, venceu os dois amistosos pesados, E aí, o time reserva perde pra Lásio aqui, mas também tudo dentro do esperado. E agora, quem deixa a nossa equipe é o nosso lateral foqueia, né, pessoal? Então, o Thiago Mota, até pensando principalmente como ele vai utilizar mais três zagueiros nessa temporada, então, a gente não precisa de ter dois laterais, né? Então, já temos o Mukiele ali pra ala direita, né? Então, o foqueia aceitou a proposta do Birdamoth, ele vai jogar lá a Premier League. E aí, né, galera, a gente vai focar bastante aqui nos treinamentos, nas últimas semanas aqui que a gente tem de preparação, porque daqui a pouco já tá chegando a estreia do Campeonato Francês. E vamos lá, galera! Semanas muito bem proveitosas, pré-temporada muito bem aproveitada, e já estamos aqui na entrevista pré-jogo, pré-estreia, que já vai ser um jogaço, estrearemos contra o Lyon. E aí, eles já perguntam qual vai ser o objetivo principal na temporada, e a gente fala que a gente vai buscar tentar o título da Ligue 1, né, galera? A gente sabe que é difícil. Bater o PSG é complicado. Na temporada passada, os confrontos diretos contra o PSG, principalmente, fizeram a diferença. E nessa fase, nessa temporada, a gente tá melhor, mais qualificado, né? E aí, eles perguntam sobre o confronto contra o Lyon. A gente fala que já é um confronto direto na primeira rodada, né? Que a gente vai buscar os três pontos, né, pessoal? E aí, eles perguntam sobre os reforços aqui nessa janela. E a gente fala que a gente tá construindo um elenco e um time vencedor. É isso que a gente quer, né, galera? Então, o elenco ficou bem forte. Opções de jogadores titulares na temporada passada vão virar reservas nessa temporada. E pelo que o Thiago Mota trabalhou, ele vai priorizar nessa temporada essa formação com três zagueiros, né, meus amigos? Então, olha só. Vamos pegar o Lyon aí com três atacantes. E a primeira formação aqui, nessa nova temporada, vai ser justamente a que deu bons frutos na pré-temporada. Vamos com Diouf, Pavar, Varane, Kunaté, Rabiot e Tchurhan, comanda pela direita, Dias pela esquerda, Fekir, Armando, com Matistel e Benzema lá no ataque. Esse time promete, hein, meus amigos? Então, deixem aí o palpite de vocês. Bora lá, estreia. Mais uma temporada, nova temporada de Ligue 1. Então, vamos pra cima do Lyon. Vamos lá, galera. Vamos lá. Mais uma nova temporada se inicia. E a expectativa pra essa temporada é a melhor possível, né, meus amigos? Nosso time vem ainda mais forte, mais reforçado. Já teremos uma grande estreia contra o Lyon. E a expectativa pra temporada é a melhor possível. Então, vamos lá. Agora, nosso time jogando de forma diferente, com linha de três zagueiros, dois meio-campistas. Coman e Luiz Dias bem abertos pelos lados do campo. O time trabalhou muito bem na pré-temporada. Então, Thiago Mota confiante que o time vai aderir bem a esse novo formato de formação, né, galera? Então, vamos lá. A gente já começa tocando a bola aí. Olha lá. O Coman bem aberto pela direita. Avança, vem Rabiot trabalhando bem a bola. O Tchurhan perdeu. Ele vai pressionar. E aí, quando perder a bola, o time vai pressionar pra tentar roubar. E aí, tem que tomar cuidado nesse contra-ataque, né? Contra-ataque é perigoso. Até a linha defensiva se ajustar ali. Vem o Lyon. Bola rolada atrás. O Pavar encosta. Vai o Varane na cobertura. O chute pra fora. É, meus amigos. O Juizão pegou uma falta, hein? Falta. E o Fekir, a gente sabe que ele é especialista, hein? Vamos tentar mandar daqui. Mandar a bomba pro gol. Vem Nabil Fekir. Nela! Que defesa do goleiro! E o Luiz Dias vacilou ali. Mas olha o Fekir, hein? E pode ser a lei do ex, né? O Fekir que começou no Lyon. Que defesaça do goleirão. Olha o Coman. Tem espaço até pra tentar bater. E ele bateu. A bola explodiu na defesa. Tem que tomar cuidado na transição defensiva. Vai lá o Tio Han apertar. Volta a bola o Lyon. Olha a bola lá. Olha o Adrielson. Saiu mal. Perdeu a bola. Matisteu roubou. Matisteu roubou. Pode pintar um bom lance. Vem o nosso garoto pra fazer o golzinho. Gol do Studeb. Matisteu é o nome dele. O zagueirão brasileiro vacilou demais. Saiu errado. O Théo roubou. Avançou. Entrou dentro da área. Bateu cruzado. Fuzilou. O primeiro gol da temporada é dele. Matisteu. E pode ser uma temporada de afirmação pra ele. Principalmente jogando ao lado do Benzema. O Thiago Mota comemora. Tá lá dentro. Primeiro gol da temporada é do nosso garoto. 1 a 0. Olha o Lyon. Vai chegando ali. Vem Kunatê. Bola rolada ali. Perigosa. Vai o Crepão. Tio Han. Diouf. Faz a defesa. Bola aérea. Cruzamento. Tirou. Tirou. Vamos apertar. E se roubar essa bola pode dar contra-ataque perigoso. Vai lá o Pavard. Olha lá. Chega Smith. Tirouf. Rowell. Bateu em cima do Tirouf. A transição pode ser boa ali com o Luiz Dias. E é nele mesmo que ele abriu. Vem o Colombiano. Na habilidade ali. Parou. Prendeu. Puxou. Grande jogada do Luiz Dias. Grande bola. Grande bola. Olha o Matisteu. Olha o Benzema. Infiltrou. Nossa. O passo foi forte demais. Varane. Bem pelo alto. Ganhou a bola pelo alto. Ficou no Fekir. Olha o Fekir. Olha o Fekir. Tá passando o Benzema. A bola era pra ele. A defesa tirou. Vem bola. Coman. Tenta inversão de jogo. Absurda a bola do Coman. Vem Luiz Dias. Abriu. Bola no Benzema. Rolou ali. Churran. Olha lá. Matisteu. Dominou. Bateu. Travado. Olha a bola. Olha a bola. Batida. Que golaço. Gol do Lyon. E que golaço do Lyon. Grande jogado. Passe pelo meio. O Sar dá entrada da área. Meus amigos. Meteu a bola na gaveta. Nem dois goleiros pegariam essa bola. O Lyon empata o jogo. Que baita gol do Amin Sar. Finalzinho do primeiro tempo. Os caras buscam empate. É galera. Acabou o primeiro tempo. E um grande jogo. Uma boa partida. A gente foi melhor do que o Lyon. Tá pessoal. Mas os caras acharam esse empate no finalzinho. Mas vamos lá. Tô gostando. O time tá jogando bem. Formação nova. Jogadores novos no time titular. Mas o time tá bem. Vamos lá. Vamos buscar esse resultado. Olha o Konatê. Bem na cobertura. Ele conseguiu desarmar. Despachou lá pra frente. O Benzema. Conseguiu lançar. Olha o Luiz Dias acionando na esquerda. A transição do time agora tem muita velocidade. Olha a bola no Fekir. Rolava no Benzema. Se essa bola passe ia levar muito perigo. Vai lá o Konatê. Olha o Konatê muito bem na disputa. Olha o Coman. Olha o Coman. Quase conseguiu roubar do Driança. Olha lá. Os dois atacantes pressionam a saída. Sai tocando bem o Lyon. Com qualidade. O Fekir pressionou e deu certa pressão. Luiz Dias acionando pela esquerda. Olha o Luiz Dias. Vem o Colombiano. Olha o Fekir passando. Vem o Fekir. Ele enrola no meio. Tentou bater. Surpreendeu. O goleiro pegou. Pressão do Remis. Pressão do Remis. Olha lá. O Fekir. Opa. Pediu falta. O juiz não deu. E ele parece que sentiu ali alguma coisa. Churran. Olha o Churran. Olha o Benzema. Bola no Coman. Invade a área o Coman. Olha a cobertura ali. Vai o Matisteu. O juiz viu falta. Olha a bola. Olha a bola. Vem ali. Perigosíssima. Chegada do Lyon. Tirou o Diú. Fez canteio. Smith-Rowell jogada. Vem o Lyon. Pra fora. Que perigo. Olha o Fekir. Já recuperado. Ainda bem. Nada grave com ele. Ele fez a jogada. Tem o Benzema lá dentro. Cruzou tentando. Acha o Benzema. Luiz Dias na dividida. Ganhou a bola. Churran não chegou pra ele. Nossa. Esse contra-ataque agora é perigosíssimo. Chegou o Lyon. Chegou o Lyon. Volta aí o nosso time. Vem bola com o Ulisse ali na linha de fundo. É escanteio pro Lyon. Bola era. Cruzamento. Varane tirou. Varane. Olha a bola pra fora. Olha o Coman. Olha o Coman. Com certo espaço ali pela direita. Benzema protegeu o Fequi. Acionou o Coman ali. Com condição de jogo. Ele vai na linha de fundo. Cruza. Era no Teu. Ficou no Lucas Ferri. Bola aérea. Ficou com ela. Ficou. Ficou com ela. Chamou Luiz Dias. Pediu falta. O juiz não deu. Vai pressionar em busca da recuperação do nosso time. O Coman vai lá a caça. Vem Matisteu. O time pressiona a saída. Vem de cá. Olha a bola. Olha a bola. Avança. Vem. Perigo. Olha o Tchurran. Ficou ali na dividida. Vai o Pavar na cobertura. Bola recuperada. Recuperada pelo Coman. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque com o Coman. Vem o Coman pela ponta direita. Na extrema velocidade. Arranca. Ele vem. Cruza lá na segunda trave. Dividida. Ficou para a defesa. Impressionante. Conatê na disputa. Falta. Vantagem. O jogo é bom demais. Sai no contra-ataque o Lyon. Olha o Rabiot. Nossa, que bola, hein? Que bola. Que bola. Agora pega a nossa defesa aberta. Olha a interceptação do Varane. Olha a interceptação do Varane. Olha a bola de pé em pé. Olha o Fekir. É só meter no Benzema. Olha a lei do Eza aí pintando. Tá lá. Gol. Do Stade Revis. A primeira bola que o Benzema recebeu limpa. E é isso. Ele precisa de uma chance. Uma bola. Ele não perdoa. Karim Benzema. Karim Benzema. O Camisa 9. Tiago Mota vibra. A primeira impressão. Se a primeira impressão é a que fica, a nossa tá sendo boa. Que contra-ataque e que bola do Nabil Fekir, hein, meus amigos? Que bola de Nabil Fekir. Benzema. Primeiro chute. Primeiro gol. Tá lá. 2 a 1. Olha o Lyon. Olha o Tchurran. Roubou a bola. O Juiz deu falta ali, mas deu vantagem. Vem o Lyon tentando. Vem o Coman na cobertura. Vem eles tentando. Cruzamento. Rabiot tirou. Olha o contra-ataque. O que pode dar com o Mantis Teo? Nossa. O Zagueirão conseguiu desarmar no último ato. Vem bola. Vai lá. Aperta a marcação do nosso time. O jogo tá acabando. Olha o Teo. Quase conseguiu roubar. Olha a pressão. Olha a pressão. Vai 1, 2, 3, 4 ali tentando roubar a bola. Mas eles saíram bem. Vem Smith Royal. Vem o Tchurran. Olha esse monstro chamado Tchurran. Acabou. Meus amigos. Que atuação, galera. Que atuação. O Konatê em destaque aí. Jogou muito. Doutrinou contra o Olize. O Lucas PR fez um bom jogo. Mas, pessoal. Benzema e a lei do ex. A primeira impressão mostrou coisas muito boas, galera. Lembrando, né? O time numa formação nova. Com jogadores novos no time titular. Jogamos muito bem. E já estreamos com o pé direito. E a dupla de ataques. Se na temporada passada o nosso ataque era o problema. Nessa, a gente já inicia com os dois atacantes fazendo gols, né? Então, um gol de Matistel. Um gol de Benzema. Nas estatísticas. A poste de bola foi do Lyon. Mas, as nossas transições foram muito bem. Tanto ofensiva quanto defensiva. E a gente sai aqui de Lyon com a vitória. Destaque para Theo e Benzema, que fizeram os gols da vitória. E voltamos, galera. Voltamos com os jornais destacando. Karim Benzema, que garantiu a vitória contra o clube que o revelou, né? E aí, todos os jornais destacando que Thiago Mota cravou. O que a gente vai brigar pelo título nessa temporada. Pelo menos, é o nosso objetivo. E o Fekir, hein, galera? Sentiu ali. Tomou uma contusão. Voltou para o jogo. Deu assistência para o gol da vitória. O nosso craque é espetacular, né, galera? Então, a princípio, parece que o nosso Thiago Mota vai aderir à formação com três zagueiros como o principal mesmo. Então, vocês estão vendo aí o time exausto, né, galera? Então, o time correu demais. E aí, é o que eu falei com vocês, né, pessoal? Coman e Luiz Dias foram os caras que mais correram na partida. E aí, se a gente tivesse trago o Neymar, o Neymar, ele não tem esse papel defensivo, né, galera? Então, isso a gente tem que levar em consideração também. Ele iria atrair marketing, mídia. Porém, dentro de campo, talvez seria uma má escolha a gente ter trago o Neymar ao invés do Luiz Dias, né? O Luiz Dias, a gente sabe que é um cara muito dedicado, corre demais. O Neymar é craque, né, galera? Mas, para esse contexto, para essa formação, Luiz Dias acredito que vai ser mais útil, né, galera? Então, vamos finalizando o episódio por aqui. Só vou avançar alguns dias aqui para ver se a gente consegue já ver o sorteio e qual grupo da Champions que a gente vai cair, né? Então, vou avançando alguns dias aqui. Segunda rodada, vocês já estão vendo aí que a gente vai pegar o Matches, né? Ou seja, time que vai brigar ali pelo rebaixamento. Então, possivelmente, dá até para a gente poupar aqui o nosso time, né? Já que os jogadores não têm 100% de condição física ainda. Então, vou avançando os dias aqui para ver se tem um sorteio. E se tiver, eu mostro para vocês. E vamos lá, então, galera. Os presidiários da UEFA aí sortearam os grupos da UEFA Champions League. E está tudo definido, meus amigos. Conhecemos aqui o nosso grupo e já saímos logo de cara no grupo A, né, galera? Teremos Sted Remis, Inter de Milão, Sporting e Dinamo de Kiev. Ou seja, pegamos um gigante italiano aqui, a Inter de Milão, o Sporting, que é um time complicado, e o Dinamo de Kiev. Mas dá para a gente passar, né, galera? Vamos ver ali todos os grupos e ver que previsões, né, que a gente pode fazer. Então, olha só, galera. Ficamos justamente no grupo A e a nossa estreia. Próximo episódio, já ativem as notificações que já será na nossa casa diante do adversário mais forte, a Inter de Milão, né? Então, estrearemos contra a Inter de Milão. Nosso grupo, eu acho que dá para a gente passar. E se bobear, dá até para brigar pela primeira posição, né, galera? Mas a classificação, acredito que dá para a gente passar com até uma tranquilidade. O grupo da vida, né? Leverkusen, Mônaco, Atalanta e Celtic. Bayern de Munique, Sevilha, Porto e Copenhague no grupo C. O Bayern de Munique vai deitar e rolar aqui, né, galera? PSG e Milan, Brugia e Atenas. PSG e Milan vão passar com tranquilidade. Lamentavelmente, o PSG caiu num grupo fácil, né, galera? Juventus, Liverpool e Gladbach. Um grupo interessante. Pode ter uma boa disputa ali entre Gladbach e Juventus, né, pelo segundo lugar. O Apoel vai ser o saco de pancadas. Grupo F, interessante. Real Madrid, Chelsea, Galatasaray, Rápido de Viena. Grupo bem bacana. E grupo G, olha o grupo da morte aqui, meus amigos. Europeus, Barcelona, Campeões Europeus, Barcelona, Borussia Dortmund, Ajax e o Newcastle, também do nosso Sheik, né? Então, nosso Sheik aqui com os dois times presentes na UEFA Champions League. Então, comentem aí, o grupo G é o grupo da morte? Eu acredito que sim, né, galera? E o outro grupo aqui que o City vai deitar e rolar com Vila Real, Roma e PSV. Então, esses aqui são os grupos da UEFA Champions League e quero saber a opinião de vocês, né, galera? Vou deixar aqui a central do elenco mostrar pra vocês que o nosso elenco vai dessa forma pra temporada, tá? Então, o nosso goleirão de UF, muito bom goleiro, né, galera? E os dois goleiros revelados pela nossa base, o brasileiro e o francês. Lateral esquerda temos duas opções, Mendy e Akiem. Na zaga agora, a princípio, a gente jogando com três zagueiros. Os principais, Varane, Pavard e Konaté. Então, temos boas opções aqui, como o Lukumi e Soler e o próprio Okumu, né? E o garoto Keita aqui na composição de banco. Lateral direito temos o Mukiele. Meio campo, Chuham. Emprestamos o garotão aqui, né? Nas pontas temos Coman e Maximan, né? Duas grandes opções. Ainda para o meio, temos o Rabiot, o Monetsu, o Thelma e o Kune. Armação aqui, temos o Fekir, né, galera? O Lefrevé volta no meio da temporada, ele está evoluindo bem lá o nosso garotão. E aí, do outro lado, temos Luiz Dias e Laurentier. Ou seja, ficou um elenco bem enxuto e bastante competitivo, né, galera? Então, comentem aí a opinião de vocês. Quero saber, será que vai dar para a gente brigar efetivamente, bater de frente com o PSG com esse elenco e ir bem na Champions? Quero saber a opinião de vocês, então comentem aí. Não se esqueçam de deixar o like, o comentário e o compartilhamento para fortalecer o canal, galera. Então, vou ficando por aqui no episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, um abração, falou e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau.